Eu quero ver se vocês vão conseguir acompanhar a gente Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Dança lá de sala, dança lá de sala Dança lá de sala, dança lá de sala Nosso corpo é bebê, é o templo do Senhor Cada movimento é para o seu povo Nosso corpo é bebê, é o templo do Senhor Cada movimento é para o seu povo E aí, tá gostando? Vamos juntos, porque tem mais, hein? Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Roda, pula, pisca, roda, pula e pisca Roda, pula e pisca, roda, pula e pisca Oh, 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 oh Nosso corpo é bebê, é o templo do Senhor Conseguem sem errar Pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa O campo é perfeito É tempo do Senhor Cada movimento é para o seu louvor O campo é perfeito É tempo do Senhor Cada movimento é para o seu louvor E agora vai ser tudo junto, hein? Vamos lá, juntos Vamos ficar ligadinho Dança, batistala Dança, batistala Olha a polícia Olha a polícia Pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa É isso aí O campo é perfeito É tempo do Senhor Cada movimento é para o seu louvor Mas o campo é perfeito É tempo do Senhor Cada movimento é para o seu louvor Muito bem, crianças! Porque o nosso Deus é perfeito!